Olha só, um verdadeiro amor é como uma verdadeira amizade Fácil de começar, difícil de terminar e impossível de esquecer Miltinho BH, mandando essa mensagem pra você Foi bom enquanto durou, tão lindo o amor É triste aceitar que agora tudo acabou Você pra mim se entregou, jurando o amor Mas deixou cicatriz que em mim só provoca dor Não dá pra acreditar que o que era bom se perdeu Às vezes me pergunto se o culpado foi eu O amor que era perfeito, digno de aquecer Aos poucos se esfriava e eu não sei o porquê Não dá pra acreditar que o que era bom se perdeu Às vezes me pergunto se o culpado foi eu O amor que era perfeito, digno de aquecer Aos poucos se esfriava e eu não sei o porquê O que limitou o amor, sustentando a dor Será que a idade é o que nos separou Depois de alguns comentários o coração se inflamou Criando um vazio e dando fim no amor Não dá pra acreditar que o que era bom se perdeu Às vezes me pergunto se o culpado foi eu O amor que era perfeito, digno de aquecer Aos poucos se esfriava e eu não sei o porquê Não dá pra acreditar que o que era bom se perdeu Às vezes me pergunto se o culpado foi eu O amor que era perfeito, digno de aquecer Aos poucos se esfriava e eu não sei o porquê Entre o vazio e a dor e a tristeza que ficou Nasceu uma certeza pra viver o novo amor A vida é pra ser vivida e é por isso que eu vou Esquecer do passado e viver o novo amor Não dá pra acreditar que o que era bom se perdeu Às vezes me pergunto se o culpado foi eu O amor que era perfeito, digno de aquecer Aos poucos se esfriava e eu não sei o porquê Não dá pra acreditar que o que era bom se perdeu Às vezes me pergunto se o culpado foi eu O amor que era perfeito, digno de aquecer Aos poucos se esfriava e eu não sei o porquê Espero que você seja muito feliz Sua felicidade é o que eu sempre quis Talvez isso nunca transpareceu pra você Mas saiba que pra mim tu não nasceu pra sofrer Espero que você seja muito feliz Sua felicidade é o que eu sempre quis Talvez isso nunca transpareceu pra você Mas saiba que pra mim tu não nasceu pra sofrer Não dá pra acreditar que o que era bom se perdeu Às vezes me pergunto se o culpado foi eu O amor que era perfeito, digno de aquecer Aos poucos se esfriava e eu não sei o porquê Não dá pra acreditar que o que era bom se perdeu Às vezes me pergunto se o culpado foi eu O amor que era perfeito, digno de aquecer Aos poucos se esfriava e eu não sei o porquê Mas saiba que pra mim tu não nasceu pra sofrer Aos poucos se esfriava e eu não sei o porquê Aos poucos se esfriava e eu não sei o porquê Aos poucos se esfriava e eu não sei o porquê